Fala galerinha! Falando um pouquinho mais agora aqui sobre o Shibama, tá gente? Onde nós estaremos aí frente a frente, né? Estaremos em contato direto com os desenvolvedores Shiba Inu. Isso é muito positivo, isso mostra, tá? A seriedade, mostra a dedicação de seus desenvolvedores com a comunidade Shiba Inu. Isso, gente, será um divisor de águas dentro da criptomoeda Shiba Inu, dentro do ecossistema de Shiba Inu, uma vez que é a primeira vez, né? Que seja redundante assim, que teremos um evento desse porte e com tamanha significância. Pois sabemos que 2022, digamos assim, nos aguarda. E 2022 temos muitas promessas a serem cumpridas por Shiba Inu. Até agora, todas as promessas que foram prometidas, é tudo aquilo que foi prometido, na verdade, tá? Colocando assim melhor, foi cumprido pela equipe de Shiba Inu. Então, o que que acontece? Nesse dia, tá? Serão discutidos assuntos com a Shibaru, que é um dos lançamentos mais importantes aí, né? Que será um grande catalisador aí, de Shiba Inu. E poderemos aí colocar as perguntas também, né? Porque é o seguinte, difícil pode responder tanta pergunta. Porque eu tenho certeza que a comunidade inteira, né? Estará presente neste dia. O que eu creio, gente, que após isso, dia 29, Shiba Inu tomará novos rumos. Não estou falando de explosão, tá bom, gente? Estou falando de confiança na criptomoeda para que possa vir a ter aí um crescimento constante. Estou muito confiante em Shiba Inu, tá? Depois de tudo isso que aconteceu e com o acontecimento aí do Shibama, tá? Tanto é que estou aguardando o Shibama para poder fazer aí a minha entrada, tá bom? Eu achei até bom essa queda que Shib teve, né? Vamos voltar aqui, vamos colocar aqui Shib, para a gente poder dar uma olhadinha. O pessoal estava ali comentando a respeito aí da queda que Shiba Inu teve. Deixa eu ver aqui, aqui deu uma travadinha, mas eu vou abrir aqui pelo CoinMarketCap para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Estou aguardando o Shibama, né? Esse contato dos desenvolvedores aí com a equipe, com a nossa comunidade Shiba Inu, porque eu quero fazer uma entrada muito importante na compra de tokens aí de Shiba Inu. Então, o que é que está sendo prometido, gente? Está sendo prometido aí, digamos, um tete-a-tete com a equipe, tá bom? E a equipe vai explicar muita coisa para a gente do que ainda falta ocorrer em Shiba Inu. E já vejo muitos críticos aí, na verdade, chegando e já começando a justificar os erros que cometeram no passado quando faziam críticas sem fundamentos a respeito de Shiba Inu, mudando seu posicionamento. Então, esse movimento que estaremos aí presenciando no dia 29 ficará para a história. Mostra o poder e a seriedade agora, a grandeza que é Shiba Inu. Então, fiquem de olho, tá? Vocês podem ver que Shiba Inu está tendo uma pequena correção aí também, tá? No dia de hoje. Eu chamo isso aqui de uma pequena correção. Vamos ver se esse suporte aqui que ela está aqui no 3623 será suficiente. Olha, gente, semana passada estávamos lá no 2824 e o pessoal estava de novo naquela... O mercado derreteu, gente, viu? Passou uma semana, subiu novamente. O que está acontecendo? É o mercado, gente. O mercado aí de criptomoedas, ó. Mercado de criptomoedas, você vê aí o Bitcoin. Está começando a fazer a correção, ó. Está vendo aqui o Bitcoin? Olha o mergulho do Bitcoin. Deixa eu abrir para vocês aqui. Deixa eu abrir esse Bitcoin aqui que vocês vão ver e entender o porquê que Shiba Inu está mergulhando hoje. Olha o mergulho aí do Bitcoin. Mostrando para vocês o mergulho do Bitcoin. Quando a minha internet aqui, que hoje em Brasília, está bem devagar, né? Vamos lá. Olha só. Você está vendo aqui? Olha o gráfico aqui do Bitcoin. Tá bom? Esse é o gráfico do Bitcoin. Olha o gráfico aqui de Shiba Inu. Olha. Você está vendo isso aqui? É isso que vocês têm que começar a olhar, gente. Que vocês mesmos começam a responder as suas próprias perguntas de por que Shiba Inu mergulhou essa madrugada. Mas aí, voltando ao assunto aqui do Shibama. Vai ser esse divisor de águas. Já mostrei para vocês. Olha aqui na tela aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Olha só. Estão vendo aí. Vou tirar a música para vocês poderem acompanhar melhor. Vou voltar aqui e colocar no início. Olha só. Olha que legal, gente. Isso aí vai ser um evento gigantesco para a nossa comunidade. Muito bom ver Shiba Inu fazendo esse tipo de evento. Olha que legal, cara. Olha como é a dedicação dos criadores aí, ó. Participação, convidado especial, Shitochi Kuzama. Né? Olha que legal. Tá? Isso é muito bom para a gente. Isso aí mostra a sua dedicação. Vamos tratar sobre Doge Dawn, Shiba Swap 2.0, Shiba Inu Games. Vamos responder todas aquelas perguntas, né? Que até agora não tínhamos resposta. E vai criar, né? Fortalecer o nosso ponto de vista. Então, não deixem de acompanhar, tá? Fiquem de olho. Ligados aí. Tá? No Twitter aí do Shib Talkin, que é o Twitter do Shib. E agora, galera, eu creio assim, minha opinião é que Shiba Inu vai se fortalecer a cada dia mais. Tá bom? Então, eu vou lembrar vocês amanhã. Tô lembrando hoje. Amanhã eu vou lembrar. Na hora que começar amanhã, eu vou lembrar vocês também. Pra vocês não perderem isso aqui. Fiquem de olho, tá bom, galera? Forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.